e hoje não podia faltar aquele vídeo zinho da nossa acerola como é que ela está aí ó o tamanho da cerola vinha tem frutinho outro aqui ó a floração dela continua intensa ainda botão floral aberto e a tendência dela agora é se deslanchar agora ela continua soltando brotos novo senão que a terra também a nutrição tá boa E aí E aí E aí